Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer resenha da minha querida Mostry Recover da Joico, né? Que como todo mundo tá careca de saber, é minha máscara nutritiva preferida da vida. A gente já tem uma resenha dessa máscara aqui no canal, tá? Já faz um bom tempo. Então eu decidi trazer uma resenha atualizada agora em 2020, tendo em vista que a máscara será substituída, né? Ela foi reformulada, não somente mudaram a embalagem, tá? Mudaram a tecnologia presente aqui na formulação do produto. Então hoje eu venho trazer essa resenha atualizada pra vocês e vamos aproveitar o vídeo pra falar o que mudou da versão antiga pra nova versão que ainda não está sendo comercializada aqui no Brasil, tá? Na gringa ela já tá sendo vendida, tanto que em algumas lojas do Mercado Livre tu também pode encontrar, que algumas pessoas adquirem esses produtos no exterior pra vender aqui. Mas as lojas oficiais aqui do Brasil, por enquanto, ainda não tem disponível. Entrei em contato com a Joico, né? Pra saber quando que iria ficar disponível aí essa nova versão e eles disseram que em breve. Então não sei se na semana que vem, no mês que vem, mas enfim. Em breve essa aqui vai deixar de ser vendida pra dar espaço aí pra nova versão. Ela é uma máscara então liberada pra técnica de low pull e não tem parabéns na composição. A nova versão continua também liberada pra técnica de low pull e também não tem parabéns. Quem tem alergia, né? Pode utilizar, vai poder utilizar tanto a antiga como a nova versão que também será vendida em breve aqui no Brasil. É uma máscara voltada pra cabelos grossos, secos e ásperos. E eu diria, né? Vou acrescentar aqui também que eu mega recomendo pra cabelo extremamente ressecado, danificado. Aquele cabelo que tu não sabe mais realmente o que fazer. Porque essa máscara aqui tem um poder de tratamento incrível nos fios, gente. Eu já utilizei quando eu achava que o meu cabelo realmente não tinha mais solução. E ela sempre me traz um excelente resultado. A minha vem então nessa embalagem de bisnaga, tá? A nova versão também tem embalagem de bisnaga de 250ml. E a embalagem de 500ml não é mais aquele pote gordinho, é um pote comprido. Vou tentar achar as imagens pra colocar aqui pra vocês. E também tem uma válvula, né? Um pump que vai te auxiliar aí a utilizar o produto. Eu gosto bastante desses produtos com embalagem de bisnaga. Eu acho que facilita bastante tu retirar o produto, né? Sem ter que colocar a mão ou sem ter que pegar uma espátula pra retirar. Então tu só aperta e sai bem direitinho. E essa máscara aqui tem a embalagem emborrachada, né? Como vocês podem ver. A nova versão eu acredito que também seja emborrachada. Mas ela tem um acabamento metalizado. Que é pra dar um ar mais sofisticado aí pra embalagem do produto. Ela é uma máscara, então, que tem a proposta de tratar profundamente cabelos realmente extremamente danificados. E pra isso ela conta na sua composição com um complexo hidramínico marinho. Que tá na versão antiga e também permanece na nova versão. Deem uma olhada na composição. Eu vou botar a composição das duas máscaras no box de informações pra vocês. Que nada mais é a junção de algas varinhas, manteiga de karité, manteiga de murumuru. E o óleo de jojoba, né? Que são ativos que vão conseguir tratar, hidratar e nutrir profundamente o nosso cabelo. Tratando a parte interna e externa dos nossos fios. Controlando a alta porosidade, doando maciez, melhorando o aspecto ressecado dos cabelos. E na versão antiga a gente tem o complexo pebitídico bioavançado. Que foi substituído na versão nova, tá? A nova versão não possui mais esse complexo. Que foi substituído pela tecnologia Smart Release. E que também tá presente no último lançamento da Joico. Que é o Defy Damage. Eu acho que é assim que se fala. Vou botar o nome da linha aqui pra vocês. Então nesse último lançamento da Joico já não tem mais a presença, né? Do complexo pebitídico bioavançado. Até então estava presente em todos os produtos da marca. Então o complexo pebitídico bioavançado, ele tem a proposta, né? Uma função reconstrutora no nosso cabelo, né? Vai atuar juntamente com os aminoácidos essenciais da nossa fibra capilar. Fortalecendo internamente os nossos fios. E como eu falei pra vocês, tá presente tanto nessa linha aqui, Monster Recover. Como nas outras linhas também da Joico. E ela foi então substituída pela Smart Release. Que como eu falei também, tá presente na linha de Defy Damage, né? Que é a nova linha da Joico. E vai vir presente na nova Monster Recover. Na linha completa. E ela também tem uma proposta, né? De reparação, fortalecimento da nossa fibra capilar. E também nutrição. Essa tecnologia tem uma lipossoma que vai liberando continuamente. Três ativos indispensáveis para nutrição e reparação da nossa fibra capilar. É o óleo de rosa mosqueta. A queratina hidrolisada. E a arginina. Que também está presente aqui na versão antiga, tá? São ativos que vão conseguir reparar e nutrir o nosso cabelo. Gradativamente e continuamente. Então o que houve realmente de diferença na composição. Foi a substituição dessa tecnologia. Que agora não vai vir mais presente aí. Acredito que não somente na Monster Recover. Mas também em outros lançamentos da marca. E falando sobre o produto, né gente? A máscara, ela é amarelinha. Parece uma manteiga. Ela é extremamente densa. Ela é bem grossa e bem amanteigada. É uma máscara que desliza super bem no nosso cabelo. É uma máscara que desembaraça perfeitamente os nossos fios. E que tu não precisa de muita quantidade. Na verdade, tu deve utilizar a mínima quantidade possível para fazer a aplicação do teu cabelo. Quantidade suficiente para tu conseguir enluvar os fios. Mas não exagerar nessa quantidade para tu não deixar o teu cabelo emplastrado, tá? Porque ele é muito fácil de pesar o cabelo. Ainda mais se teu cabelo não estiver extremamente ressecado. E a nova versão também vai vir com a mesma textura, tá? Tinha algumas pessoas que estavam com medo, né? De mudarem a textura da máscara. Ela vinha um pouco mais rala, um pouco mais fluida. Mas não. Eu vou deixar um vídeo. Eu vou deixar, na verdade, o link do Instagram da Joica aqui no box de informações para vocês. Que eles fizeram uma live explicando tudo a respeito, né? Desse relançamento aí da linha Monster Recover. Então, tu pode conferir tudo em primeiríssima mão. Vou tentar passar aqui para vocês. A máscara vai continuar, né? A textura da máscara vai continuar a mesma. Com a textura mais densa, mais concentrada. Também dêem uma olhada nos vídeos aí na gringa, né? Que eles mostravam o produto, a aplicação do produto. E a forma que se apresenta, né? A máscara vai continuar do mesmo jeito. Uma máscara mais densa, mais concentrada. Com a pegada amanteigada e também amarelinha. Tanto que os mesmos corantes, né? Os mesmos pigmentos que tem aqui na versão antiga também permanecem na versão nova. Comprovando que vai ser realmente a mesma coisa. Já tem vídeos na internet, não brasileiros. Mas tem vídeos aí da gringa que mostram a aplicação do produto. O condicionador, sim, tem uma textura mais fluida. Ele também é um condicionador branco. O condicionador da linha antiga eu não conheço. Então, não vou poder saber fazer essa comparação para vocês. Mas eu sei que o novo condicionador é branco. E ele é um pouquinho mais fluido. Bem mais fluido que a máscara, né? Obviamente, porque a função do condicionador realmente é atuar na parte mais externa do nosso cabelo. O cheiro também vai continuar o mesmo, que é um cheiro incrível. Nossa, eu sou apaixonada nesse cheiro. Dizem que tem cheiro de mar, né? Mas, enfim, eu não conheço o cheiro. Não sei explicar para vocês. Mas é um cheiro muito bom. Ele é um cheiro forte. Ele fica no cabelo principalmente no primeiro dia. No dia seguinte ele não fica mais tão forte assim. E não fica nada incomodativo. Eu acho que dá para qualquer pessoa utilizar bem tranquilamente. Exceto as pessoas que têm alergia. Porque realmente é um cheiro mais forte. Mas é super agradável. Mas vamos voltar para a aplicação do produto, tá gente? Porque esse aqui, ele tem uma certa particularidade na hora de utilizar no teu cabelo. Para tu ter o melhor resultado. Como é uma máscara muito concentrada, tu não pode utilizar muito produto. Porque tu pode comprometer realmente o resultado. Tanto de tratamento. Não diria de tratamento, mas embelezamento, né? Que a máscara tem como proposta aí para os fios. Ao invés de tu ter um cabelo super tratado. E também com aspecto muito bonito. Tu pode ter sim o teu cabelo tratado. Porque a máscara vai conseguir tratar o teu cabelo. Mas ter um excesso desse tratamento. E comprometer principalmente, né? O embelezamento que a máscara consegue trazer para os cabelos. Então tu vai lavar o teu cabelo com o shampoo da tua preferência. Eu utilizei a máscara ontem no meu cabelo. Hoje eu estou no day after, tá? E utilizando direitinho ela consegue deixar o cabelo leve. Inclusive no dia seguinte, como vocês podem ver. E eu recomendo fazer a aplicação em duas partes, tá? Principalmente se o teu cabelo é mais fininho. E o teu cabelo não está tão ressecado. Divide o cabelo ao meio. Pega uma quantidade suficiente aí para aplicar em todos os fios. Mas não uma quantidade demais. A ponto de tu, né? Deixar o teu cabelo encebado com tanto produto. Vai aplicando o produto. O cabelo vai deslizando. Vocês podem ver que o meu cabelo estava bem embaraçado. E ela é uma máscara que desembaraça rapidamente, facilmente, com pouquinha quantidade. Eu vou frisar na pouca quantidade. Porque, gente, é uma máscara que se tu utilizar um pouco mais do que tu precisa, realmente o resultado não vai ser bom. Porque eu já fiz muito isso no meu cabelo. E eu sempre tive resultado de cabelo pesado. Que ia sumindo, claro, à medida que eu ia higienizando os meus fios aí durante a semana. Como ela tem essa textura amanteigada, tu vai sentir o teu cabelo bem deslizante. Bem oleosinho, na verdade. Com um toque muito gostoso. Tu já sente o teu cabelo macio na hora da aplicação. É uma máscara que cria, realmente, uma película que dá essa impressão de cabelo mais deslizante. Mais uniforme. E fica, realmente, com um toque super agradável. Inclusive, você tá com o teu cabelo extremamente ressecado. O tempo de ação recomendado pelo fabricante é de 3 a 5 minutos. Acho que dá pra deixar mais tempo. No meu cabelo, ela não pesa se eu deixar mais tempo do que o recomendado pelo fabricante. O que vai, realmente, ocasionar, né? Acarretar um peso maior aos meus fios. É se eu, realmente, utilizar mais produto do que o necessário. Mas, eu acho que 5 minutos, gente. Essa máscara consegue já cumprir muito bem a função que ela tem como proposta pro nosso cabelo. É uma máscara de ação rápida. Com a tecnologia extremamente avançada, né? Que tem, realmente, essa proposta. Que consegue cumprir essa proposta no tempo proposto pelo fabricante. Que é de tratamento e também embelezamento no nosso cabelo. Num tempo mínimo de 3 a 5 minutos. Se o teu cabelo não tá tão danificado, tu pode deixar 3 minutos. Caso tu tenha o cabelo extremamente ressecado, deixa 5 minutos. Que eu tenho certeza que ela já vai trazer um excelente resultado. Depois desse tempo de ação, tu vai sentir o teu cabelo bem murchinho. Ela, realmente, reduz bastante o volume do cabelo. É uma máscara que eu recomendo muito pra quem tem cabelo armado. Aquele cabelo cheio de frizz. Aquele cabelo extremamente poroso. E que quer, realmente, dar esse aspecto mais liso. Mais alinhado, né? De cabelo com volume mais comportado. Porque isso ela vai fazer perfeitamente. Tu já vai notando isso na hora da aplicação. Então, depois do tempo de ação, eu enxaguei o meu cabelo. E pra mim, seria uma máscara que eu utilizaria, sim, o condicionador da linha. Se eu tivesse o condicionador. Mas dá pra utilizar somente a máscara. Sem o condicionador da linha. Ou qualquer outro condicionador. Porque ela consegue tratar e dar um deslize muito bom aos cabelos. Embora tu não sinta o cabelo extremamente molinho. Aquela ação desmaia-fios. Pelo menos, eu nunca senti essa ação desmaia-fios no meu cabelo. Mas eu sinto o cabelo bastante condicionado. E com deslize muito bom. Então, eu acho que tu vai utilizar o condicionador, realmente, se tu quiser. Eu não utilizei, né? Enxaguei o meu cabelo depois do tempo de ação. Retirei o excesso de umidade dos fios. Vim com a aplicação do meu living com proteção térmica. E sequei o meu cabelo somente com secador. O resultado é esse que vocês estão vendo. O cabelo, gente, fica com volume muito comportado. É uma máscara que eu acho que se você tem o cabelo fininho, pouquinho. Provavelmente, seu cabelo vai ficar mais pouquinho ainda. Porque ela reduz drasticamente o volume do cabelo. Embora ela também encorte os fios. Não é que ela vai deixar o cabelo fino mais fininho. É que como ela vai criar uma película em volta do nosso cabelo, dando peso pro cabelo. Ele vai ficar um pouco mais alinhado do que ele ficaria caso você não utilizasse o produto. E na sequência, então, eu finalizei o meu cabelo com a minha escova rotativa, né? Que como vocês sabem, é como eu gosto de finalizar o meu cabelo. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Olha o brilho dessa juba, gente. O cabelo fica... Nossa, eu sou apaixonada pelo resultado dessa máscara. Tanto pelo tratamento, como também pelo embelezamento. Que tu só vai conseguir o embelezamento se tu conseguir utilizar a quantidade certa pro teu tipo de cabelo. Durante muito tempo eu utilizei essa máscara e sempre senti resultado de tratamento profundo. Mas embelezamento, acho que até falei isso na primeira resenha dela. É uma coisa que eu não sentia que ela trazia muito pro meu cabelo. Porque eu realmente pecava bastante na quantidade. Ela consegue reduzir o volume, deixar o cabelo alinhado e ainda assim deixar o cabelo leve. Não fica um cabelo pesado, sabe? Fica um cabelo realmente bem levinho, como vocês podem ver. As pontas ficam extremamente tratadas. É uma máscara que doa bastante maleabilidade. Super recomendo pra cabelos muito ressecados, muito ásperos. Aquele cabelo sem balanço e sem movimento. Que com certeza ela vai trazer um excelente resultado. Vamos rezar pra nova versão também. Trazer todo esse resultado de tratamento e embelezamento que essa máscara aqui consegue fazer. A maioria dos componentes que tem como proposta realmente trazer essa nutrição mais profunda pros nossos fios continua aqui. Então eu acho que a probabilidade da gente utilizar, né? Vou me incluir aqui com vocês a nova versão e gostar. É muito grande porque a manteiga de murumuru, manteiga de careté, óleo de jojoba, algas marinhas também estão presentes aqui na composição. A arginina que tá na versão antiga também vai estar na versão nova. A queratina hidrolisada também vai estar na versão nova. Nós temos aí a inclusão do óleo de rosa mosqueta, né? E a substituição dessa tecnologia que também garante um excelente tratamento aí pros nossos fios. Mas é isso aí, né, gente? Esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha falado tudo. Qualquer dúvida, com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder todo mundo. E comenta aqui pra mim o que tu acha dessa reformulação, né? Geralmente quando reformula um produto a gente acaba não curtindo muito a nova versão. Mas eu acredito que essa nova versão tem tudo pra trazer um excelente resultado pros nossos cabelos. Esse então é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram não esqueçam de sair, se é desavaliar, deixar aquele zonha maroto que se ajuda demais a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!